Diante da Rebeldia Diante da Rebeldia, Emmanuel Quando o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, segregando frases como estas, não adianta fazer o bem ou não mereces sofrer agulsa os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. No alto, constelações que te habituastes a admirar dizem-te no pensamento, antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará, não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Em torno de ti, a árvore falará, esforço-me de janeiro a dezembro a fim de dar os meus frutos por alguns dias em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará, vivo debaixo de teu arbítrio e fazes de mim o que desejas por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, sejam quais sejam, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante através de décadas e décadas de silêncio e traça caminho na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de ácido polido e reflete em que ela jamais seria o que é sem os golpes do fogo que lhe ajustaram os elementos e, quando sacias a própria fome, dedica um instante de reconhecimento ao pão que te serves, recordando que nunca lhe terias a benção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Oferece à paz de todos concurso que a harmonia te pede. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. reflete na infinita bondade que preside o universo, acercar-nos de amor em todas as direções e reconheceremos que se transformações dolorosas no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição ao impacto das provações necessárias, A dor é o instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenas de luz. A dor é o instrumento invisível tentativa que se transformações nos próximos anos Obrigado.